A tradicional festa da melhor idade foi recorde de público. Mais de mil cartelas foram vendidas. Por aqui, a animação é total. Pra mim é maravilhoso, porque eu convido todas as pessoas da melhor idade pra participar, porque é bom demais. Eu tô aqui faz muito tempo, pode até não acreditar, mas eu já tenho mais de 70 anos, né? E tô aqui dançando, divertindo, vou dançar quadrilho, e é muito bom. Bom, a senhora vai dançar quadrilha hoje? Vou. Ensaiou, vai ser um sucesso hoje aqui. Se Deus quiser, vai ser. Perdeu quem não veio assistir, né, Dona Edith? Perdeu quem assistiu, né? Perdeu, né? Eu convidei muita gente, tem muitos que não vêm, mas assiste depois, né? Na televisão, mas é bom demais. Então eu vou convidar todos pra vir, quem tá fora, vem, porque é bom demais. Eu vou convidar todos pra vir, quem tá fora, vem, porque é bom demais. Tchau. 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 Tchau.